Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trago pra vocês um bolo no tema natal, um pouquinho diferente, vocês já começam a perceber pelas cores, não é mesmo? Ficou lindo, gente, eu gostei muito e eu espero muito que vocês gostem. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e ativando o sininho de notificações pra não perder nada, tá bom? Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate a manteiga da Mari, recheio de creme de morango. E como vocês viram aí, já tinha feito a minha pré-camada e eu fui depositando o meu chantilly de forma aleatória. Eu utilizei as cores azul marinho, roxo e preto pra fazer um cinza, que aí mais parece azul, né? Infelizmente, a gente quer fazer um cinza, mas o preto tem uma tonalidade de verde, né? E atrapalha em nossos planos, mas vocês vão ver que o bolo ficou bem bonito. Gente, eu queria que meu bolo lembrasse uma noite, uma noite feliz! Então, eu queria que ficasse mais o azul, então eu fui lá por cima daquele roxo, daquele cinza, e coloquei um pouco mais de azul pra que o azul sobressaísse no meu bolo, tá bom? Então, olha aí, ficou um mesclado. Calma, já vai parecer que é uma noite, vocês vão ver já já. Aquela limpadinha básica no prato, né, que eu não abro mão de um prato bem limpinho, né? Uma limpeza bem feitinha, acho super importante. E agora a gente vai passar pro próximo passo. Bom, eu tenho na minha bombinha glitter comestível. Esse glitter, ele não... ele tá puro, tá? Eu não coloquei álcool de cereais nele. Então, eu peguei o glitter puro e fui borrifando no meu bolo, tá? Pra ele ficar com esse efeito aí, bem brilhoso, pra lembrar um céu mesmo, tá? Passei na parte de cima e na lateral, bastante. Depois, eu pego o corante branco, corante em gel branco e uma escovinha de dente. Gente, essa escovinha de dente é usada só pra isso, tá? Não é usada pra mais nada, só pra trabalhar aqui na confeitaria mesmo. E eu fui passando o dedinho e borrifando esse branco pra lembrar as estrelas, tá? E aí, eu também fiz na parte de cima. Só que nisso que eu fui fazer na parte de cima, muito inteligente, maravilhosamente inteligente, acabou caindo duas gotas de corante branco na parte de cima. Então, eu falei, ah, vou resolver isso agora. Fiz um espiralzinho aí em cima e ficou lindo, parecendo uma galáxia. Aí, agora, mais uma limpadinha no prato. Ah, deixa eu falar, se você quer adquirir uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link pra você comprar a sua máquina com R$50,00 de desconto. Você vai pagar menos de R$70,00 na sua máquina e esse valor você paga apenas uma vez, tá? Não tem mensalidade, beleza? Então, continuamos limpando aí o nosso prato pra o nosso bolo ficar bem perfeito. E agora, a gente vai colocar o topper. Eu sempre falo pra vocês aqui que eu faço o meu topper pelo celular, né? No aplicativo do celular, olha eu, a louca da limpeza. Limpando a mesa aí umas 500 vezes, né? Eu faço o meu topper pelo aplicativo no celular, mas esse topper eu mandei fazer na gráfica, que eu queria um topper mais bonitinho, tá bom? Aí vocês façam do jeito que vocês acharem melhor. Então, eu vou colocar o meu topper. Mas lembrando, claro, que aqui no canal tem dois vídeos ensinando a fazer topper pelo celular. Então, esse topper que eu fiz dá pra vocês fazerem pelo celular também, tá? Depois deem uma olhadinha aí no vídeo, tá? Que eu mandei fazer, na verdade. Dá pra vocês fazerem no celular. Então, eu coloquei aí o meu presépio. Que coisa mais linda, gente! Esse presépio ficou a coisa mais fofa desse mundo. Eu tava louca pra fazer um bolo de Natal com o presépio. E esse é o resultado final do bolo de hoje. Eu estou apaixonada! Eu gostei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que sirva de inspiração. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram. É arroba mundodocedamari. E se não participa do grupo e da página do Face, mundodocedamari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!